Para você, meu santo, Deus tem coisa nova para você, minha santa E é hoje que Deus desenterra os teus talentos que estavam enterrados Não profetizava, vai profetizar muito mais Não falava em línguas estranhas, Deus vai renovar as línguas Ei, eu entrava nos mistérios lindos, os mistérios agora vão ser diferentes Vai ser uma unção tão renovadora que você vai ver, querido Ei, você pregoava, tinham temas de mensagens, tinham formas de mensagens Vinda do céu, Deus vai descer revelações quentinhas para você, querido E mensagens vão fluir de forma profunda e eficiente na sua vida Sabe por que? Deus está cumprindo um novo tempo na sua vida Hoje e através desta fraqueza que você está enfrentando Porque é na fraqueza que Deus exalta aqueles que vêm diante dele Aí você pergunta Mas como? Para mim já me humilharam demais, acabou para mim Não tenho resposta Eu não ouço Deus Eu vou para o joelho, mas não tenho nem forças para orar As portas todas estão trancadas que eu não tenho mais jeito Mas Deus me diz nesta hora Se humilhe um pouquinho mais Desce um pouquinho mais Porque a resposta já está chegando A resposta de Deus já está chegando para a sua vida A Bíblia diz Que quando eu estou fraco É aí que eu sou forte Se no meio da sua adversidade Provérbios 24 diz Se na tua luta, na tua adversidade Mostrares que a tua força Na tua angústia Mostrares que és fraco A sua força será pequena Nesta angústia, querido Você não vai ir diante das suas forças Mas você vai vir com a força Do Deus Todo-Poderoso Mas querido, você não sabe Ela fez uma bruxaria para mim Aquela pessoa, ela me jurou de morte Fez uma obra de feitiçaria para a minha vida E hoje, eu não sei Mas eu não consigo mais As lágrimas vêm quando eu me lembro Como era a minha vida Como era o meu casamento Como era a minha família Como era uma coisa linda Mas as coisas de repente foram acabando Se acabando Que agora está de mal a pior Ei, olha onde você se encontra Ouça esta palavra que eu te digo Eis que toda a ferramenta Que foi preparada contra a sua vida Ela não vai mais prevalecer Eis que as ferramentas Que foram levantadas contra ti Deus joga por terra hoje As maldições Deus joga por terra hoje Deus joga por terra as bruxarias Os vudu As obras de feitiçaria As magia negra Tudo que foi lançado contra você Deus joga por terra agora, querido Porque o leão da tribo de Judá Já chegou primeiro Já chegou primeiro Já chegou primeiro Pra te mostrar que é vencedor Nesta batalha Glória a Deus Você é vencedor, meu querido Você é vencedor, minha santa E diante desta situação Ainda se Satanás se levantar contra você O Senhor lhe vai jogar mil de um lado E dez mil à direita Mas você não vai mais ser atingido Se você acredita nesta palavra Vai se cair As calúnias vão cair por terra Os levantes vão cair por terra As dívidas vão cair por terra As pessoas que se levantam Vão cair por terra Porque aquele que está sobre ti É maior do que aquele que está neste mundo Ele está na sua vida O Espírito Santo está em você E sabe o que Deus faz? Para aqueles que de fato acreditam Que conhecem Que acreditam no Evangelho Ele diz Eis que ele é herdeiro de Deus Eis que ele é co-herdeiro Em Cristo Jesus E diante desta herança, querido Deus, ele tem trazido para você Coisas grandes Não é coisa pequena E tem trazida E tem trazida E tem trazida